Música Joga água no terreiro que a poeira levantou Pegada massa chegou Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchá, e tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tá, 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 e tá com o piseiro para dançar É pra tocar no barilhão Quando a perda tá baixa é papá Joga água no terreiro que a poeira levantou Pegada massa chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão e bate, botar na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 e toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchau, e tchau, e tchau, tchau, e toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchau, tchau Chega o fim de semana eu vou trocar meu paredão E pegue a novinha e vá descendo até o chão Chega o fim de semana eu vou ligar meu paredão E pegue a novinha e vá descendo até o chão E preste atenção novinha o que eu vou dizer E preste atenção novinha o que eu vou falar E quica, quica, quica vai tem 한번 no chão E quica, quica, quica vai descendo até o chão E quica, quica, quica vai com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Eu disse quica, quica, quica vai com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica vai com o bumbum no chão E quica, quica, quica vai Chega o fim de semana eu vou ligar meu paredão E pegue a novinha vai descendo até o chão Chega o fim de semana eu vou ligar meu paredão E pegue a novinha vai descendo até o chão E preste atenção novinha ao que eu vou dizer E preste atenção novinha ao que eu vou falar E quica, quica, quica vai o mundo no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica vai o mundo no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Eu disse quica, quica, quica vai o mundo no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica vai o mundo no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Amém. Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume exige machucar Morrendo de saudade, não me liga Usa de malandragem pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema é sim Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume exige machucar Morrendo de saudade Morrendo de saudade, não me liga Usa de malandragem pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade Oh, 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 oh A sua boca tá falando amor pra ele Mas seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sente o frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status E ficar comigo porque eu dou prazer Comi tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Comi tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu status, eu a razão, o seu libido A sua boca tá falando amor pra ele, mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações, mas se me veja sente o frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor, se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status e ficar comigo porque dou prazer Comi tudo bem, eu corro esse risco, na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido, na rua com ele, na cama comigo Comi tudo bem, eu corro esse risco, na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido, na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu status, eu a razão, o seu libido Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que perdesse de bobeira Que tá dá um tempo de compromisso E vem curtir a vida de solteiro comigo, ou moça não Eu quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que é capaz então Você chuta o balde, ou mete o ovo É dia do baile, maior é o troço Tu vai ficar comigo só por um momento É proibido sem envolver com sentimento então Vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando aí novinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor pro tarim e vem curtir a vida Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando aí novinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor pro tarim e vem curtir a vida Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que perder assim de bobeira De trado ao tempo e compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo Moça não, não quero se meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar, tu tu é capaz então Você chuta o balde, não mexe o louco No dia do baile, caiu lá o troço Tu vai ficar comigo só por um momento É proibido sem envolver com sentimento então Vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando aí novinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor pro tarim e vem curtir a vida Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai sentando aí novinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor pro tarim e vem E vem com pegada massa papai É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, marquinha ok, sombra selha ok, a unha tá ok E brota no balão pro desespero do seu ex E brota no balão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, sombra selha ok, e maquiagem ok, a unha tá ok E eu disse, brota no balão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Estúdio KZ Produções Isto é banda pegar na massa, papai É hoje que ele paga tudo o mal que ele te fez É hoje que ele paga tudo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinho ok, sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no balão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga tudo o mal que ele te fez E cabelo ok Sobra seja ok, a maquiagem ok, a unha tá ok E brota no balhão pro desespero do seu ex E brota no balhão pro desespero do seu ex Eu disse, brota no balhão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, o vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Eu disse, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Eu disse, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Música Olha aqui o cinema, galera, o que o martelo tá chegando Agudei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um adão, duas electricadas, dois batolos É quatro dias de chibada Cachaca e quenga, parei-dão-ló-ló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaca e quenga, parei-dão-ló-ló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Andrinho dos teclados A pisadinha estourada do Brasil Olha que se liga, galera, o desmonteiro tá chegando Arruntei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas sem intrigada, dois batolos, barraqueiros Quatro dias de chibana, caixança e quenga Faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Agora que se liga, galera, o desmonteiro tá chegando Arruntei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas sem intrigada, dois batolos, barraqueiros Quatro dias de chibana, caixança e quenga Faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só Caixança e quenga, faredão loló, terminei com a mulher, vou pra putaria só E acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas, sei que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ou ruim ou numa noite fria, eu quero que pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas, sei que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero que você passe bem perto de mim E vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá no interior Mas vou morar na cidade, procurar melhor, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura nessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou, começando se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não se encontro nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não se encontro nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá no interior Mas vou morar na cidade, procurar melhor, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começando se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não se encontro nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não se encontro nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem de bom Aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem Joga pra cima, rapaz Isso é banda pega da massa, um e dois Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza não foi na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não quero compromisso Pitca não me abala, hoje eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tô dando coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem de bom Aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem de bom Aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem Joga pra cima E muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza não foi na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não quero compromisso Pitca não me abala, hoje eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tô dando coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem de bom Aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem de bom Aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem Dinheiro nós não tem Mas beija, a gente beija em Banda pegada, marcha no forró funk, papá E chega dessa danada, movimenta, vem por cima Vem sentando, vem, vem, rebolando Vai, vai, sentando, rei, rei, rebolando E chega dessa danada, movimenta, vem por cima Vai sentando, rei, rei, rebolando Vai, vai, sentando, rei, rei, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budão no chão 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 Bate no movimento, olha o movimento Ela bate e representa Vou sentar, senta, 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 senta Vou sentar, vou sentar, vou sentar Vixe, gada, é satanada, movimenta, vem por cima Vem sentando, vem, vem, rebolando Vai, vai, sentando, rei, rei, rebolando Vixe, gada, é satanada, movimenta, vem por cima Vai sentando, rei, rei, rebolando Vai, vai, sentando, rei, rei, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budão no chão 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 Bate no movimento, olha o movimento Ela bate e representa Vou sentar, sentar, senta, senta, senta Vou sentar, vou sentar, senta, senta Puxenta, 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 senta, senta E olha ela, olha ela, a filha do papai veio dançar na favela Olha ela, espanjando a sedução, desceu da Amarok pra curtir meu paredão Olha ela, olha ela, a filha do papai veio dançar na favela Olha ela, espanjando a sedução, desceu da sua Amarok pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, descendo e subindo e vai descendo até o chão Puxenta, 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 senta, 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 Amarok pra curtir meu paredão Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançando na favela Olha ela, espagando a sedução Descendo a sua Amarok pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão E ela bate o bumbum no paredão Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá ajudando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando de um motel Rodoviária, assistindo novela Me bateu em catorze colegadas Imagem, chuva, escada, bumbum na pena Quem me viu da terzena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de um mês Mas quando o atual vai existindo Arroja, bicha Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa compra com troco Quem tá juntando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando de um motel Rodoviária, assistindo novela Me bateu em catorze colegadas Imagem de chuva, escala, bomba, antena É minha vida até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Mas quando o atual vai existir um mês O coração aprende de uma vez Mas quando o atual vai existir um mês Gazzetta do Som O coração aprende de uma vez Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava, dizia teu amor me sufocava E nada, seu jeito exagerado até que eu gostava E era exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai, insiste que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai, insiste que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia teu amor me sufocava E nada, seu jeito exagerado era que eu gostava E era exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai, insiste que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai, insiste que não mudou, só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Uou, 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 uou Você terminou com ele, tá chorando É água com açúcar, uou, 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 uou E se eu te contar que é água, tá a água, o uou, uou O açúcar que tem é só o meu amor, uou, uou, uou E coincidência, oh, eu sozinho e você só Porque se a gente não se amarra, um minuto e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem a opção melhor Rodrigo, desistir do amor, tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo mesmo Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo mesmo Ficou coincidência, oh, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um minuto e dá um nó Você, você quer desistir, mas tem a opção melhor Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não serve, se a joga a bola vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não serve, se a joga a bola vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh 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 Beleza! Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e volta aqui pro seu nego E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama E a cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e volta aqui pro seu nego E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama, que tu ainda me ama, que tu ainda me ama E a cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama, que tu ainda me ama E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama, que tu ainda me ama E no Mandela, eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, e no bailão Ela com o bobozão e o bobozão no chão E o bobozão no chão, bobozão no chão E o bobozão, eu, parado no bailão E no bailão, ela com o bobozão E o bobozão no chão, e o bobozão no chão E o bobozão no chão É que eu queria, mudiu ela, ela não me dava atenção Vim tudo por ela pra manter uma relação Hoje não tem conversa Não tem sentido e é à toa que eu me joguei no Mandela E que eu me joguei no Mandela E que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bairrão, no bairrão Ela com o bobozão e o bobozão no chão E o bobozão no chão, e o bobozão no chão E eu, parado no bairrão, olha aqui no bairrão Ela com o bobozão e o bobozão no chão E o bobozão no chão, e o bobozão no chão E o bobozão no chão Isso é a banda Pegada Massa, falando de amor Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Desde outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, no surdo de amor Peguei ela nos traços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O ícone formado e nós dois morrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O ícone formado e nós dois morrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Estúdio, café, condições É normal Desde outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, no surdo de amor Peguei ela nos traços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O ícone formado e nós dois morrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O ícone formado e nós dois morrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Olha o forró punk aí papão Eu sei, tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era um problema Hoje tem sobre fumaça e só de raça que sabe jogar Comente melhorar ela de um povo e um pravelado Tu gosta do nosso sentido e da visão que tem Se pego de jeito lá não fico apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso Gostoso, gostoso, do bota-bota Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso Gostoso, gostoso, do bota-bota Quando a pegada vai sair É pra tocar no paredão Volumente milionário de um povo e um pravelado Tu gosta do nosso estilo e da vida que eu tenho Te pego de jeito lá não fico apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã não vem Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso, gostoso Gostoso, do bota-bota Quando a gente milionário de um povo e um pravelado Tu gosta do nosso estilo e da vida que eu tenho Te pego de jeito lá não fico apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã não vem Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso, gostoso Te pota-bota Te pota-bota Gasei, produção Panta a pegada, passa É pra tocar no paredão Manda, pega na massa A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas um final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a tensão de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez a bola, era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez a bola Como se fosse o último pedido E a gente fez a bola Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez a bola Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a tensão de provocar Como é que eu largo dela? Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a tensão de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez a bola E a gente fez a bola Como é que eu largo dela? Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido E a gente fez a bola Oh, oh, oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez a bola Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido E a gente fez a bola Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Ei, sorte Ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Manda a pegada massa Falou de amor do meu papá Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando e amanhã já caso Então para de pensar Recorrendo pra cá Você tem hora pra voltar, voltar, voltar Já tô pra cima de mil pratos Eu tô pensando tudo Eu já tô ligando para o mundo Que vai casar comigo Vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando e amanhã já caso Então para de pensar Recorrendo pra cá Você tem hora pra voltar, voltar, voltar Já tô pra cima de mil pratos Já tô pensando tudo Eu já tô ligando para o mundo Que vai casar comigo Vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar E vai casar comigo Vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar E você manda pegando a massa, papai Ao fim KZ Produção Contato para show 99937 E até 95 Tanta pegada baixa Falando de amor Que você não ama mais ninguém Que ela tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Pensa mais uma vez Amor me faça esse favor Quem mexe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo que fazia feliz Promento que fazia feliz Quem mexe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo que fazia feliz Prometo que fazia feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Se tanto apanhar seu coração perdô, não ama mais ninguém Ou abonece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Arrocha aí, papá Gazê Produções Banca Graça A mistura de você No início, foi assim, terminou tá terminando Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu, quem terminou e quem marcou não me espera Eu segui a minha vida dela, segui a dela E no meio do final, eu só ia onde ela tava Cada vez um no rosto que outra boca tava, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me mandem embora Tô preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E no meio do final, eu só ia onde ela tava Cada vez um no rosto que outra boca tava, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me mandem embora Tô preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ha 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 Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer, ser amigo de te machucar Já tenho meu perdão, tá esperando que... Só quero que você seja feliz com você em mim E quando der saudade vou dormir com você em mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer, ser amigo de me machucar Já tenho meu perdão, tá esperando que... Só quero que você seja feliz com você em mim E quando der saudade vou dormir com você em mim E quando perceber que eu não vou E não vai achar um novo amor E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Só quero que você seja feliz com você em mim E quando der saudade vou dormir com você em mim E quando perceber que eu não vou E não vai achar um novo amor E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim E aí Pedi-me E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu só vivia na boate Curtindo o sono, batidão E os pré-pais tomando uísque E as minas com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa do interior Um paredão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou E oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Respeita a fila, papai Pegada pra isso, viu? Eu só vivia na boate O dia do sol no batidão E os pré-pais tomando uísque E as minas com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa do interior E o paredão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera enloidou E oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Música A minha vida é uma sementa previsível de se apaixonar Militamente e loucamente me entregar Completamente sem pensar na pessoa errada Isso sou eu, tentando levantar da última raseira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra conta da minha brinqueira Será que tá aí que tu trouxa na minha testa Tem um imã pra gostar de quem não presta Eu quebrei a cara pra variar Rolho de novo voltando pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Eu quebrei a cara pra variar Rolho de novo voltando pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra A minha história é uma sementa previsível de se apaixonar Pedidamente e loucamente me entregar Completamente sem pensar na pessoa errada Isso sou eu, tentando levantar da última raseira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra conta da minha mentira Será que tá aí que tu trouxa na minha testa Tem um imã pra gostar de quem não presta Eu quebrei a cara pra variar Eu quebrei a cara pra variar Rolho de novo voltando pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Eu quebrei a cara pra variar Rolho de novo voltando pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Eu quebrei a cara pra variar Rolho de novo voltando pro bar Saudade tá comendo solta Poco na mão, pronto pra outra Eu quebrei a cara pra variar Olha eu de novo voltando pro bar Saudade tá comendo solta Poco na mão, pronto pra outra Ah, ah, ah O vento é brilho dos teclados Oh, minha delicinha! Arrocha aí, menino! E eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro que no dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha! Volta pra vida minha Oh, minha delicinha! Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha! Volta pra vida minha Oh, minha delicinha! Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 E eu saio, eu bebo, eu beijo E eu saio, eu bebo, eu beijo Mas o duro que no dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha! Volta pra vida minha Oh, minha delicinha! Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Eu disse, oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 A CIDADE NO BRASIL